Oi! Oi! Sai, esqueci, você pode... Esquipe box! Vem, esqueci, dá pra... Jão, me manda... Esquipe box! YouTube, vem, esqueci, não pode abraçar! Me manda! Onde? Onde? Estão, acima! Estão, acima, para os box! Os cook box! Abre a boca. Abre a boca. Quem vai ganhar alguém? Dê like com o caracolho. E se inscreve para você. Quem vai ganhar? Ava. O caracolho! Ava. 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 O caracolho. O caracolho. Ava. Messi é um pouco caça! Trempa ele! Din, Três, Três! Recian, Fábio! Recian, din, din, din! Oh my God, famílias! Achei! Carrecia, pode porzo! Visei! Se a... Numero 2! Carrecia! Te a Carrecia! Cepion! Tiga, vai, Visele! Achei! Round 2! Fight! Tung! Ya, visele! Oaah! Visele, visele! Maia, visele! Nem! Nem! Nem, previsi! Zano! Zano! Imagino que eu vou fazer! Não! Vocês estão aqui com Zano. Não é o meu primeiro box. Zano! Zano! O que é que está? O que é que está? Não tem que zear. O que é que está? Vamos lá, aqui! O que é que está? Como está! Certo, eu sei! Como está? Olha só! Aqui está a Rina. Assim, a gente que está aqui. A gente que é emas de ventas. E a gente está na altura. Esquivel! Depois se coloca mais em baixo. Depois, a bliz da arena! Depois, a grita. Esquivel! 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 Depois, vem na água! Esquivel! 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 Tem, ¿qu-eséu? Vem, agora, sleep, right, John, se não dá a sessão. E, mas, final round! Fisaline, Hansen, final round! Quais mais ver, pobedi? Sim, eu só, din, din! Final round! Você está bem interessado? Está bem interessado? Dane! Oh, oh! Oh, oh! Glatou gobol! Dar o jogo, o jogador te dá. Não, como você não tem. Final round! Quais vai ter o seu jogo? Hrushian e Vissalina. Quais vão ter apenas dois gols? Tem apenas um dia de normally. Então, digamos que eu estava bem assim. Como? Como, não, você está ficando. Como? Você está ficando. Como é ficando? Não, não, como? Então, eu estou ficando. Nistos esses que ficam aqui para você, Ei! Darina! Come on! Jano! Jano, come on! Jano, come on! Ninguém vai ver você! Ninguém vai ver você! Ninguém vai ver você! Estou lá! Estou lá! Estou lá! Não! Não! Eu não consigo ver você! Eu não consigo ver você Ah, eu vi que ela vai vir a cara para ver a cama! Não! O que vai vir você? Vou ver você, sim. Você está comidência? Não! Ai, mãe! Nossa, vamos pincar você! Dino 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 Não, 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 não. Mas é que se estuda a terra? Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está me dando? Como é que você está? Ok, tem 10 horas de descanso! O que está? Agora eu vou deixar o que você está aqui. Como é que você está? Como está? Não, não sabe quem está? O que é, papá? Quem? Você! Como? Deixe-me ver rachas. Você não tem? Não, não tem. Como você está? Como você mora? Você está aqui? Não tem nada, não tem nada. Você está com a luz. 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 Não tem a luz. Você está com a luz. Você está com a luz. Você está com a luz. Isso, mas você está com a luz. 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 Ratão de cinco. Marca! Como você está com a luz? Não tem nada. Vão fazer tudo. Seja mais com a luz. Deixa eu ver aqui. Não sei mais. Sabe o que você tem que tomar? Vou jogar um pouco, vamos ao mesmo. Fui! 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 Pai, é só que a dupa! Não, a dupa é o que? Já não é o que? Já não é o que? Não, não! Não, 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 não! Tá, já não é o que? Cá? 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 Então tem para nas pequenas do portal? Então está palco. Sim, SAIDA! E então você. Amo! Boca! E aí eu vou fazer uma coisa que eu não me repreço, porque eu não me repreço. Eu estou me surto. Eu estou me surto.